Isabel Lascunzano fala de sexo. Ai, 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 ui, ui. Foi o cinema de Hollywood quem tratou de glamourizar o beijo na boca. O primeiro beijo do cinema é de 1896 e está num filme mudo de Thomas Edison. Já o primeiro beijo da televisão brasileira foi na década de 1950, entre os atores Vida Alves e Walter Foster, na década de 50, e causou um certo frisson, porque afinal o beijo ainda era uma coisa proibida, uma coisa para ser praticada entre quatro paredes ou então no escurinho do cinema. Você se lembra do seu primeiro beijo? Lembro. Como foi? Não foi legal, não. Por quê? Ah, não sei, tipo, foi num carnaval aí e tal. Foi assim. Não, sinceramente não. Não. Faz tempo, não. Claro, me recordo, me recordo do meu primeiro beijo, sim. Por quê? Bom, porque foi dulce. Lembro. Por que que você se lembra? Ah, porque foi com a pessoa que eu gostava, né? É, e a gente até casou e foi gostoso. A senhora se lembra do seu primeiro beijo? Se lembro. Isso foi quando eu tinha 16 anos. Quem tomou a iniciativa fui eu. E como é que foi? Vou falar um termo brasileiro, porque eu não sou brasileiro. Foi maravilhoso. Claro. Como foi? Foi com um amigo de uma amiga minha e foi horrível, foi muito estranho. Eu não gostei no primeiro beijo. Por quê? Ah, era muito molhado. Não gostei. Foi bom. Foi ótimo. A verdadeira origem do beijo, ninguém sabe. Mas ele já estava na Bíblia, no Cântico dos Cânticos. Salomão diz, mel e leite assobe a tua língua. E dizem que os romanos beijavam as esposas para saber a quantidade de vinho que elas tinham tomado. Agora, o que que interessa saber a origem de uma coisa tão boa? E você imagina quem foi que inventou esse negócio de beijo de língua? Também não. Não faço a mínima ideia. Não sei. Não sei. Não. Nem imagino. Não. Não. Inventar um negócio desses, acho que não tem sentido, né? Do primeiro beijo, quase todo mundo lembra. Afinal, ele é a porta de entrada para o sexo romântico. Tanto que no sexo profissional, ele é quase sempre deixado de fora. O que que você acha de sexo sem beijo? Ai, meu Deus. Ah, não sei. Não, tem que ter um beijo. Tem que começar com um beijo. Não tem graça. Porque é com ele que começa. Porque aí começa até a pegada. É assim que começa. É do beijo que começa a erupção. Aí depois vem o vulcão. Sem beijo não é nada. E você acha que dá pra ter sexo sem beijo? Sem beijo? Tipo, só na hora, assim? Ah, eu acho que é esquisito, né? Eu acho que não. Eu não imagino. Depende do gosto. Eu prefiro com beijo. Com beijo eu acho que fica melhor. Não. Por quê? Ah, porque eu acho que tem que ter sentimento. Sem beijo não tem sentimento. Ah, não rola, né? Tem que ter o beijo, né? Tem que ter o beijo. E aí sexo sem beijo, tá valendo? Não, não rola. Tem o carinho, né? Tem que ter. Fundamental. Acho que não. Por quê? O beijo é o começo de tudo. É, quando é jovem, né? Pode ser, né? Mas depois, que nem na meia-idade, a gente é casado, tem filhos. Acho que a ordem de prioridade inverte. O amor passa a ser mais importante do que tudo. Quando você beija, você move 29 músculos. 12 dos lábios, 17 da língua. Você acelera o seu batimento cardíaco. E aumenta a produção dos neurotransmissores cerebrais da alegria e do prazer. E há uma troca, durante o beijo, de 250 mil bactérias. Com quase nenhuma contaminação. Beijar é muito bom. Eu sou Isabel Vasconcelos. E todas as semanas estou aqui. Com Otávio e com você. E o meu assunto é só sexo. Eu sou Isabel Vasconcelos. 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 Eu sou Isabel Vasconcelos.